Música O presidente Jair Bolsonaro completa hoje duas semanas internado no hospital Albert Einstein na zona sul da capital paulista onde fez a cirurgia para retirada da bolsa de colostomia Segundo o boletim divulgado pela equipe médica que atende o presidente ele mantém boa evolução clínica e está sem febre O quadro pulmonar apresenta melhora significativa Ele segue recebendo antibióticos por meio de soro Os médicos informaram que iniciaram hoje a redução gradativa da nutrição endovenosa Por enquanto o presidente segue recebendo uma dieta pastosa Hoje ele comeu creme de mandioca com carne e gelatina Também recebeu um suplemento especial, iogurte com proteína Jair Bolsonaro também realiza exercícios respiratórios de fortalecimento muscular alternados a período de caminhada que estão cada vez mais firmes e intensas A assessoria de comunicação divulgou foto de um desses momentos Pelas redes sociais o presidente divulgou o primeiro vídeo em que aparece falando se dirigindo diretamente à população Olá amigos, estou completando a segunda semana baixado no hospital Albert Einstein aqui em São Paulo Sabemos que pouca gente pode ter um tratamento como esse Mas também temos plena consciência que o nosso SUS pode melhorar e muito Tudo faremos para que isso se torne uma realidade Meu muito obrigado então a esses profissionais E também aos nossos profissionais de saúde lá da Santa Casa de Juiz de Fora Que me deram o primeiro atendimento no dia 6 de setembro do ano passado Também espero a nossa querida Polícia Federal A Polícia que nos orgulha a todos Que tem uma solução para o nosso caso nas próximas semanas Esse crime, essa tentativa de homicídio, esse ato terrorista Praticado por um ex-integrante do PSOL Não pode ficar impune E nós queremos sim e gostaríamos da PF Indicar-se, obviamente, com dados concretos Quem foi ou quem foram os responsáveis Por determinar que o Adélio praticasse aquele crime Lá em Juiz de Fora, em setembro próximo passado No mais, quero agradecer aos ministros Que com muita competência Com muita iniciativa E com grande capacidade de se antecipar a problemas Têm nos ajudado a conduzir o Brasil De forma bastante convincente Sabemos que temos que melhorar E melhoraremos muito mais Eu muito obrigado a todos E especial você que está nos assistindo agora Pelo apoio, pela consideração e pelo carinho Um forte abraço a todos E fiquem com Deus Por ordem médica, as visitas permanecem restritas Não há previsão de alta Nem compromissos oficiais na agenda De São Paulo, Ricardo Ferraz Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho